Fala meus amigos pescadores, tudo bem com vocês? Primeiramente né, bom dia, boa tarde, boa noite não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo aí mas seja muito bem vindo ao canal do Caboclo do Mato gostaria de pedir pra você que não é inscrito, se puder se inscrever deixar seu gostei, seu comentário pra gente saber o que você passou pelo canal, beleza? vou estar deixando pra vocês aí o vídeo da pescaria de traíra por enquanto estamos no momento de piracema aí reprodução dos peixes, vamos estar fazendo essas pescaria de traíra aqui mas ano que vem, bastante projeto novo aí então você que não é inscrito no canal, se inscreva aí que a gente vai estar postando nossas pescarias por aqui, vou estar deixando também pra vocês na descrição aí as nossas redes sociais, a gente posta as coisas primeiro lá, depois a gente vem pra cá então lá você vai ter os vídeos em primeira mão, então é isso aí, acompanha o vídeo, muito obrigado por você estar nos acompanhando aí, fechou? tamo junto! ah, moleque, olha ela aí que ataque bonito, garota você tá doido? é ela aí, ó trairinha bonita primeiro do dia rapaz atacou bonito, hein? vem cá calma aí, que eu vou tirar você aqui aí, soltou aí, ó trairinha bonita tá doido? tá Vamos lá. Essa ficou, hein? Brabo, rapaz. Aquela aí, ó. Grande também, hein? Vamos soltar ela aqui. Calma, rapaz. Calma que você se machuca mais e machuca eu ainda. Vamos lá. Quietinho que eu vou te soltar. Qualidade. Vai lá no lugar dela de novo. Certinho. Na caída, meus amigos. Na caída. Dá só uma olhada, ó. Na caída, ó. Essa ficou, hein? Escapou de novo. É nada que eu peguei uma no fundo. Maior zona é essa, hein? Vai ter que ser maior zona. Rapaz, olha aí. Essa aqui eu vou pegar com o alicate. Vou fazer um negócio aqui, hein? Vamos soltar ela aqui. Continuar a pescaria de novo. A pescaria começou boa, hein? Aí, ó. Vai-se embora. Chama as amigas. A bateria da câmera tinha super aquecida, ela desligou. Vamos levantar o drone aqui, fazer o reconhecimento. A gente tá querendo vir fazer uma pescaria de caiaque aqui. Vamos dar uma olhada. E já a gente volta a gravar a pescaria de novo. Mas primeiro vamos reconhecer o local aqui, beleza? Vamos voltar subindo o drone aí. Depois vou colocar aí mais de drone pra vocês, fechou? Acompanha aí. Acompanha aí. Amém. 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 Agora pegou. Só tá aqui bonito menino. Você tá doido aí. No mesmo lugar da outra hein. Vamos ver se essa é bonita também. Aparece bonitinho também hein. Aí ó. Olha isso. Caramba que eu já vou soltar você. Pronto rapaz. Aí vamos soltar ela. Vai simbora. Vai simbora rapaz. Você não quer que eu te pegue de novo não né. Vamos arrumar a isca aqui. Rapaz gostei demais dessa isquinha hein. Vamos continuar a pescaria aí. Ficou. Bateu duas vezes. Essa é. Rapaz. Eu tô perdendo as contas já. Se você tá acompanhando as contas aí. Deixa aí nos comentários. Essa eu já perdi as contas já hein. Vamos soltar ela. Também hein. Vem cá. Aí rapaz. Você fica calma. Vai simbora também hein. Show de bola a pescaria. E aí meus amigos ó. Pra quem pergunta. A isca que eu tô usando aí. Essa aqui tá. Não sei dizer o nome. Essa aqui eu ganhei de presente do meu irmão. Ela tem. Essa. Barbelinha aqui que vem trabalhando dessa forma. Fazendo barulho na água. Normalmente onde tem traíra. Não escapa um. Então vamos continuar a pescaria aí. Sai mais alguma. A gente filmou pra vocês aí. Beleza. Olha lá. Pegou garota. Outra mais uma. Achei o ninho delas hein. É. Doido menino. Vamos ver o tamanho dessa aqui. É. Essa é mais bonita hein. Chega tá preto não é só. Olha isso. Rapaz. Essa já é mais bonita hein. Olha só o tamanho dessa traíra menino. Olha. Você tá doido. Vamos soltar ela aqui também. Olha. Olha isso. Ó. Um. Dois. Os dois palmos. Bonita essa aqui hein. E aí meus amigos ó. Traíra bonita. Vamos tá soltando ela hein. E continuar a pescaria. Fechou. Olha só. Nervosinho. Vai simbora. Vamos continuar a pescaria aí. Vá. Moleque. Olha ela aí. Mais uma. Fiotinho Olha o fiotinho Pegou pela nuca ainda aí Rapaz, eu não vou arriscar pegar você com a mão não Você vai acabar fazendo cagada Eu vou soltar você direto E vai-te embora E aí meus amigos, vamos soltar também Vai aí, Dinha Vamos embora Vai, vamos lá Tchau 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 Tchau